.tv.br no canal 11 da NET ou através das nossas redes sociais. Hoje conosco Francisco Schmidt, Chico Schmidt, presidente do Grêmio Náutico União, conversa a respeito do que vem por aí em termos de Grêmio Náutico União e as conquistas desse ano dentro da quadra e fora da quadra. E vamos conversar também com Duca Lendecker, que esta semana está no Teatro São Pedro, dias 10 e 11, com o show Plano Aberto, que também vai a gravataí na próxima semana. Fique com a gente nesta edição do 21 e 30. No mês de primeiro bloco do programa, recebo Francisco Schmidt. Alguém te chama de Francisco Schmidt? Boa noite, querido Chico. Prazer te ter aqui. Prazer é todo meu, Felipe. É um enorme prazer, porque tu não sabes a alegria que eu fiquei quando soube que tu estarias tendo um programa aqui na TVU. Tu já participou do programa, com perguntas para o Cornil e para o Horaci, Andrade. Exatamente. Mas fiquei muito feliz porque eu entendia que existia um espaço em Porto Alegre para um programa do Felipe Vieira. Então eu acho que você realmente está de parabéns, eu acho que a TVU está de parabéns em ter feito esse convite. Agora me responde. Eu te chamo de Chico, de Francisco? Alguém te chama de Francisco? Por incrível que pareça, a minha mãe me chama de Francisco. Só tua mãe. É a única. Francisco? E aí, sim, mamãe. Pois não, mamãe. E aí o Paulo conta. Mas realmente, ficou Chico, claro, a maioria dos Franciscos que eu conheço também são Chico. Ou Chico é Kiko. Os Franciscos espanhóis viraram Kiko. E viraram Paco também. Paco também. Paco também, é verdade. Paco espanhol também. Na Espanha é Paco, mas no Brasil realmente Francisco é Chico. É verdade. E os Franciscos estão em alta, né? Sim. Sabe que deste último que foi lá para Roma, que a gente até... É bom, é bom, é bom. Não, o papo é um bom papo. É bom, é um belo papo. Está católico, assim, para a gente vai à igreja. Eu não tenho lido tanto, mas sou católico e tal e... Mas como é que tu vai? Como diretor da Agas, Associação Gaúcha de Supermercados, presidente da União, União com a agenda que tem, como é que vai... Tu tem tempo para ti? Como é que funciona uma agenda dessas? A gente tem que arrumar tempo, né? Porque também sou casado, tenho minha esposa e tal. Tenho uma gata em casa que eu preciso dar cuidado e tal. Tem todas essas coisas. Mas o gato é um bom animal para essa hora, porque não exige tantos cuidadosos. Exatamente. Se tu tivesse um cão, que eu ia ver o que era rodo. Eu tinha cachorro antes, e aí ele veio a falecer e eu disse, olha, vou agora só gato. Gato é melhor. Então eu estou feliz, porque o gato realmente, você fica um, dois dias fora, quando você entra, abre a porta, ele olha para ti, dá a volta e vai para o sofá. Nem te dá bola. O cachorro exigia, realmente. O cachorro exigia já muito. Bom, vamos começar então pelos assuntos sérios. Vamos começar pela economia. Lá na Associação Gaúcha de Supermercados. Qual é a avaliação desse ano? Foi um ano muito complicado para a economia brasileira. Vem aí agora o fim do ano, onde parece que estão soltando um pouco das amarras. O que vocês estão sentindo lá? Na realidade, o segmento submercadista como um todo, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil, ele tem que dizer assim, graças a Deus que a crise não nos atingiu tanto quanto em outros setores. Nós temos setores aí que tem queda de venda de 20, 30%. E os supermercados ainda estão com uma perspectiva de terminar o ano com um pequeno crescimento, talvez em torno de 1%, meio a 1%. Se deflacionado isso. Então, se tu considerar num ano que a economia do país está cair 3%, você conseguir ter um pequeno crescimento realmente é surpreendente até. Sinal de que as pessoas deixaram, às vezes, de trocar automóvel, reformar casa, comprar um imóvel, viajar para o exterior, mas continuam comendo, continuam eventualmente fazendo uma janta em casa e tal. Enfim, continuam indo ao supermercado e ali, quem sabe, gastando um pouco do recurso que tem. É, essa é a necessidade disso, as pessoas não têm como cortar. Exatamente. Agora, no nível de produto, sim, a pessoa podia construir um produto mais... Isso sim, houve essa substituição de produtos, muitas vezes, produtos com um valor agregado maior, por um valor agregado menor e tal. Mas também se notou uma coisa, Felipe, os restaurantes estão tendo uma dificuldade muito grande, por uma série de razões. Não só pela crise, mas pela violência. Eu acho que a segurança... Pelos preços também, então. Eu estou fora, tá? Eu vou te dizer que tu está frequentando bem mais que eu. Eu estou fora, estou com uma filha pequena, então a gente está fora do circuito de restaurante. Mas, primeiro, preço e segurança, para mim, estão pau a pau. As pessoas não conseguem mais sair à noite. Exatamente. E o que aconteceu? Com isso, muitas pessoas que antes iam sair e jantar fora e tal, estão em casa hoje convidando os amigos e tal, por causa da segurança e também até por causa da economia. E aí fazem uma janta em casa e tal. E isso aí faz com que as pessoas, daqui a pouco, vão ao supermercado e consomam mais nos supermercados. Vou fazer um gancho aqui, então, emendado a outra função, presidente da União. O clube é mais seguro. E nessa questão das jantas, inclusive, a União tem uma tradição, que é o pessoal que vai para lá para virar. Eu digo que alguns para virar chefe mesmo, para aprender, e outros para ficar ali na roda de amigos, conversando, tendo uma confraria e aprendendo alguma coisa. O clube, nesse caso, me parece assim, como tem mais gente, me dá mais sensação de segurança. E é realmente um dos poucos ambientes seguros ainda. Claro que a gente nunca sabe o que pode acontecer. Se hoje até shoppings são assaltados, então existe realmente sempre, vamos dizer assim, um ponto de interrogação. Mas os clubes, felizmente, até hoje, eles ainda são considerados um local seguro. E basta ver a quantidade de famílias que vão ao clube nos finais de semana, porque ali podem deixar suas crianças e brincarem e tal. E a União, vamos dizer assim, há muito tempo se preocupou com o aspecto de também propiciar ao associado ter um local de estacionamento. Se você não tem estacionamento hoje, a pessoa não vai. E o clube, tendo estacionamento, faz com que as pessoas, não, eu posso ir lá, estaciono, estou dentro do clube. E isso faz com que efetivamente você tenha aquela sensação de segurança. Por que é isso? No caso da União, que é um dos grandes clubes da cidade, você tem a condição de levar a criança, seja para praticar esporte, seja para praticar uma natação, judô. Na realidade, vou dizer, a União tem nove esportes olímpicos e esse ano nós tivemos a maior delegação da história dos Jogos Olímpicos. Foram dez atletas ao todo. Cinco na área olímpica e cinco no Paralímpico. Em três modalidades, esgrima, natação e remo. Nas outras modalidades, infelizmente, não conseguimos classificar. Mas hoje você manter qualquer esporte, você manter uma equipe de competição, é extremamente difícil. É muito difícil. O pessoal do remo da União, eu fico impressionado com o seguinte, porque fora a dificuldade de você fazer um esporte diferente do futebol no Brasil, é o sacrifício de ter que acordar cedo mesmo, pegar o Guaíba na situação do Guaíba, né? E aí é outro esporte olímpico, é outra situação. O pessoal da esgrima, eu me lembro da... eu me lembro de conhecer a sala de armas do União, ainda com o Regis Troá de Ávila. Faz alguns anos isso. Isso é década de oito. Hoje a União tem uma das melhores salas de armas da América Latina. É maravilhosa. É um espetáculo, realmente. Um beijo para o Regis, vou mandar pelo Facebook depois da gravação desse programa, que ele me mostrou essa sala lá em 1980, aí eu fui uns dois anos, um ano e pouco lá. É uma outra coisa que vocês montaram lá. Hoje é um espetáculo aquela sala de armas. Na realidade, a gente conseguiu algumas coisas, e aí temos que tecer lousas, ao governo federal e à Confederação Brasileira de Clubs, com convênios que se fez e com verbas que vieram do Ministério dos Esportes e da Confederação Brasileira de Clubs. A União propiciou ao clube, e não só à União, a outros clubes do Brasil também, como era um momento pré-olímpico, de equiparem as suas modalidades olímpicas com equipamentos de última geração. Então a União aproveitou esse momento olímpico e conseguiu flotilhas de barco. Hoje nós temos barcos dos melhores do mundo, barcos alemães e italianos. A área de esgrima que você conheceu, a sala de armas, também equipada com o que há de mais moderno no mundo. A nossa piscina foi contemplada também com partidores de gelatação. Então uma série de equipamentos foram adquiridos via Ministério dos Esportes e via a Confederação Brasileira de Clubs. Isso funcionou na Olimpíada, portanto? É, infelizmente terminou a Olimpíada e parece que o poço secou. Então aí fica aquela dúvida, como é que vamos conseguir manter os atletas e tal? Porque o Rio Grande do Sul tem uma dificuldade maior. Nós não temos muitas empresas mais no Rio Grande do Sul. Muitas foram vendidas, outras infelizmente encerraram suas atividades com o tempo. E nós não temos empresas que investam no esporte. Exceto antes o futebol e mesmo assim ainda é um barri-sul, uma tramontina, aí um ou outro que investe no futebol. Nós não temos muitas empresas aqui no Rio Grande do Sul que investem em esporte. E principalmente nesses esportes que não dão uma visibilidade como dá o futebol. Então fica extremamente difícil para o clube, com recursos próprios, poder manter equipes de competição. É muito difícil. Parabéns aos clubes que conseguem manter alguns atletas e enviá-los uma Olimpíada. No meu caso, obrigado aos clubes, né? Porque se não fossem os clubes brasileiros, porque a gente tem alguns atletas de ponta que conseguem ir para o exterior, mesmo assim, muitas vezes ligados aos clubes brasileiros. Exatamente. Mas conseguem... Nós mesmo temos um atleta da nossa esgrima que treina na Itália e compete pela União. Então existe esse tipo de parceria, vamos dizer assim. Intercâmbio, né? Mas se não fosse isso, seria... Ah, com certeza. Seria extremamente difícil. Extremamente difícil. Como é que é montar uma agenda... Você foi diretor social antes de ser presidente? É, eu tenho quase 30 anos, vamos dizer assim, escalando alguns cargos dentro da... Como já chegando o fim do ano aí, e o pessoal, né, estava comentando já, mês que vem tem abertura, mês que vem tem o Luau, né? Dia 2 de dezembro, na Ilha. Tá, mas antes de falar específico, como é que é montar uma agenda, porque a gente está falando de esportes, como é que é montar uma agenda social pesada como essa também? Na realidade, o clube é muito grande, então tu precisa ter, vamos dizer assim, atividades... Quantos sócios têm reunião? Entre sócios e dependentes são 58 mil pessoas. É uma cidade. É uma cidade. O orçamento do clube passa de 50 milhões anuais. Então, vamos dizer que metade das prefeituras do Rio Grande do Sul não tem um orçamento como o clube. São 450 funcionários, em torno de cento e poucos professores de educação física. O Internacional e o Grêmio um pouco abaixo, mas o Internacional está na faixa dos 90 mil, o Grêmio dos 80, 90. É, Paulo, vocês estão ali... Chegando. É? E com todo o apelo que o futebol tem, né? Então, realmente é uma coisa surpreendente. Bom, ali tem uma festa. Esse é o Réveillon, né? É, esse é o Réveillon. E na ilha nós também fizemos uma festa maravilhosa, que é o Luau, que você se referiu há pouco, no dia 2 de dezembro, a sexta-feira. Mas temos, vamos dizer assim, uma programação intensa para o ano todo e você precisa atender a todos os públicos. Esse ano fizemos dois eventos que realmente foi um lançamento do ano, vamos dizer assim. Festival da Cerveja Artesanal e Funtrunk. No verão passado, eu estava no litoral e vi um festival de Funtrunk na Praia de Atlântida. Eu digo, poxa, mas isso aí é um negócio bacana para levar para o clube. Isso foi meio... Naquela época eu tornei de beach tennis, né? Exatamente. Eu te vi no Guaraci, Andrade. Eu saio daqui e vou ver o programa do Guaraci depois, na sequência. Então eu te vi no programa do Guaraci falando sobre isso. E esse segundo festival da Cerveja Artesanal e Funtrunk foi uma loucura. Sábado e domingo passaram quase 10 mil pessoas no clube. Então realmente foi um espetáculo. É um evento que daqui a pouquinho tem tudo para ser ampliado, melhorado e tal. Então você vai sentindo. E tem outros eventos, claro. Vai testando. É, e tem outros eventos que daqui a pouquinho você sente que ele começa a não ter uma frequência de público tão grande. Então você modifica, troca, muda. Sabe o que ele pressiona a cada ano? Baile de Deputante. O Baile de Deputante teve uma ascensão de alguns anos para cá. Mas aí também a gente tem que dar méritos à equipe da área de eventos, à pasta social da União, que soube, vamos dizer assim, modificar este evento e transformá-lo num evento de glamour para as jovens e ao mesmo tempo um evento jovem. Porque você bota telões, você bota LED, você bota, faz realmente, e uma programação que atrai as meninas. Então, inicia o ano e elas já estão entre elas se conversando, já montam uma página no Face, já começam a entrar no WhatsApp, e tal, já montam um grupo, não porque eu vou debutar na União e tal. E quando você abre a inscrição, já tem aquela fila lá de meninos querendo se inscrever. Isso foi uma loucura. É um negócio muito louco. Pela década de 80, a gente imaginava que seria o fim, a extinção dos Baile de Deputantes. Foi um momento que, efetivamente, os clubes, no geral, passaram uma dificuldade muito grande na parte social e tal. E os Baile de Deputantes, naquela oportunidade também, muitos clubes pararam de fazer o Baile de Deputantes. Felizmente, a União ainda permanece, a Leopoldina está muito bem, outros clubes também continuam fazendo e tal. No interior, temos algumas cidades onde também é uma tradição muito forte o Baile de Deputantes. São 58 mil sócios, entre sócios independentes. E é permanente, quer dizer, você não tem aquele negócio de... Vou usar o exemplo dos clubes de futebol. Às vezes, quando começa a crescer muito, o Grêmio e o Inter vão muito bem, seguram, trancam, né? Para depois dar um... Permanentemente, as pessoas podem ser associadas durante os 12 meses do ano. Pode, pode. Porque, na verdade, também existe muito assim de pessoas que, com uma determinada idade, deixam de frequentar o clube. Nós temos, claro, pessoas com 90 anos, 92 anos. O nosso patrono mesmo tem mais de 90 anos e frequenta o clube quase que diariamente, pratica natação e, assim como ele, muitas outras pessoas de idade vão ao clube. Mas alguns, às vezes, deixam de frequentar o clube. O patrono do União... Anton Karpiederman. Biederman. Biederman. Doutor Biederman, que segue... Que é um exemplo, né? De atleta, de personalidade. Doutor Biederman era... Uma vez eu liguei... Eu não esqueço... Logo no início do celular e tal, liguei para ele umas 7 horas da manhã. Eu sabia que ele acordava cedo, mas eu não sabia que ele acordava cedo. Então, se naquela época ele não nadava ainda, ele remava. E isso eu estou falando de um inverno rigoroso e eu nunca esquecia que eu... Eu digo assim, eu liguei para ele eram 7h15 da manhã, a gente precisava de uma informação e tal, eu estava atrás de uma informação e isso há uns 15 anos. E liguei para ele e tal, Doutor Biederman, desculpe o horário, sei que o senhor acorda cedo. Não, não, Felipe, já saí da água. E eu fiquei pensando assim, a água é porque ele estava tomando banho pela manhã da hora, ele estava no rio, rapaz, remando. E continua competindo nos campeonatos mundiais de natação, o Master, ele continua indo. Então é um espetáculo. E assim como ele, temos outros grandes unionistas que estão lá com 90 anos, 80 e poucos anos, e tal, praticando o seu esporte e tal. Então eu sempre digo assim, o clube tem isso, são grupos, e você tem que criar um grupo. E assim como você falou antes, em gastronomia, nós temos outras confrarias no clube. Tem a confraria da natação, natação Master, tem o pessoal do basquete que se reúne, tem o pessoal do vôlei que se reúne. São pessoas que ainda, muitos praticam algum esporte, mas outros vão lá só para se encontrar com os amigos. Isso é importante. Bom, vamos repassar o seguinte, já que a gente está falando tanto de agenda social aqui, tem dois eventos. Um evento é fechado. É, é no dia 12, um sábado, nós vamos fazer o primeiro piquenique na praça, 12 de novembro. Novembro agora. Exatamente, daqui, sem sexta, sábado, outro sábado. É um piquenique no Parque do União. Lá onde os associados estiveram lá no Festival da Cerveja, é ali, nós vamos fazer um piquenique. Das quatro às oito da noite, você leva o seu lanche, você leva a sua bebida, e o União vai dar o espaço, claro, e a música. Nós teremos grupos musicais que vão estar fazendo a apresentação. É um, vamos dizer assim, tu vê muito isso na Europa. Nas praças, as pessoas levam sua cesta, sentam, fazem o piquenique, às vezes o almoço, um café da tarde, e tal. Nós vamos fazer isso no União. Das quatro às oito da tarde, que agora é o horário de verão, estão oito horas ainda, temos um pouco de sol, e as pessoas vão poder ir ali no clube, vão sentar, vão levar sua toalhinha, sua cestinha, vão fazer um lanche, vão fazer, enfim, beliscar alguma coisa, e podem levar bebida, não tem problema nenhum. E a música nós vamos propiciar. Então é um evento diferenciado. E no dia dois de novembro, Luau na Ilha do Pavão. Esse sim é um evento que já ultrapassou fronteiras, já tivemos mais de 1.500 pessoas na ilha, num evento de Luau, então daqui a pouco a gente até, hoje está limitando, são mil convites à venda, porque a ilha começa a ficar muito apertado para tanta gente, então a gente limita em mil ingressos, e é um espetáculo maravilhoso. O Luau é tipo uma festa havaiana, claro que tropicalizada, mas é uma festa no meio daquele ambiente maravilhoso, daquela natureza da ilha. Eu te derrubo, se eu perguntar, o valor para não sócios? Começou assim, com 100 e 120, 100 para sócio, 120 para não sócio, mas tem a quantidade X de ingresso da primeira leva, depois da segunda leva, mas o preço vai subindo. 100, 110 e 120, e daí fica 120, 130 e 140. Sócio não muda. Não, o sócio também, 100, 110 e 120. O não sócio começou com 120, vai a 130 e 140, é uma coisa assim, é uma pequena variação, mas sempre dá uma diferença. E a pessoa compra o ingresso, está tudo incluído, a comida, a bebida, a música, a festa, está tudo incluído. Agora, deixa eu dizer um negócio, tá? Para quem for passar o final do ano em Porto Alegre, e eu já passei vários lá, vá ao Réveillon, eu já passei Réveillon na beira do Guaíba, na usina do gasômetro, e já passei Réveillon em Porto Alegre, quando a gente fica, principalmente aqueles anos, assim, que repórter fica engatado, porque é o maldito Congresso Nacional que não muda a data das posses. De novo, posse de Nelson Marquesan será 1º de janeiro, então o pessoal tem que ficar em Porto Alegre. Então, eu vou dar a dica, você nem o Chico dá, tá? O Réveillon do União é muito legal, cara. É maravilhoso. O Réveillon do União é muito legal. São mil pessoas para a ceia e tem, claro, aqueles que não querem ir para a ceia e vão só para a festa que fica ao redor da festa. A pessoa que faz a ceia em casa e depois vai para a festa. E vai para a festa. Então, a festa. E tem a queima de fogos, realmente, é uma queima maravilhosa de fogos e você recomenda bem. Eu, como presidente, sou suspeito, mas efetivamente acho o Réveillon do União uma festa maravilhosa e para aqueles que estão em Porto Alegre, imperdível. Eu acho também. Vou dizer assim, já passei os dois e os dois são muito legais, são absolutamente diferentes, claro, mas, tanto quem vai ficar em Porto Alegre lá para a beira do Rio, a gente espera sempre que lá na frente a Brigada Militar faça um belo trabalho, a prefeitura coloca os seus guardas, tem negócio todo. No União, com um local fechado, muito mais segurança e uma festa maravilhosa. E tem recreacionista para criança, tem berçário para bebês que você pode deixar lá com identificação, tem pessoas que cuidam das crianças. Naquela época eu não era pai, tem berçário? Tem berçário, você deixa a tua criança ali. Naquela época eu não era pai. E está sentado na tua mesa, qualquer probleminha que tem, a pessoa vai lá na tua mesa avisa, você vai lá no berçário e tal. Então é um espetáculo. O Guaraci já teve até a oportunidade numa ocasião de filmar, nós tínhamos mais de 20 crianças dormindo lá e os pais curtindo o Réveillon no União. Não existe. Naquela época eu não era pai, rapaz. Vou ficar ligado nisso. Fica ligado, Se eu passar o Réveillon em Porto Alegre vira uma grande opção. É convidado do clube, vai ser um privilégio. Mas é uma grande opção, acho que vou passar na praia, mas essa eu não sabia. Eu gostei. Prazer de ser aqui. E para você fazer uma boa ceia, vá no União ou passe no seu supermercado predileto, tá bem, sem problema nenhum, e faça uma boa ceia. A gente está dois meses antes, mas está antecipando suas compras. Agora, final do ano, é uma correria, né? É verdade. Felipe, com prazer estar aqui contigo. Parabéns pelo programa. Vida longa. Obrigado, Iquilo. No próximo bloco, eu converso com Duca Lendecker sobre o show Plano Aberto que ele faz na quinta e sexta-feira no Teatro São Pedro. O 21 e 30 volta em instantes. Venha conhecer a galeteria Esbardeloto, um dos mais tradicionais restaurantes italianos de Porto Alegre. Experimente as delícias do seu rodízio de massas e carnes, bife de saladas e sobremesas que vão surpreender seu paladar. Agora, com as novidades do vazio ao molho de mostarda, bife à parmegiana, risoto de frango e panquecas de chocolate. na Plínio Brasil Milano 1669. Acesse galeteriaesvardeloto.com.br. Pensando em melhorar seu condicionamento físico e qualidade de vida, a Academia Estilo Zona Sul oferece natação, hidroginástica, hidrobike e musculação, além de várias modalidades de ginástica. Infraestrutura completa de última geração, piscinas térmicas, ambientes climatizados e uma equipe de professores especializados para melhor atendê-lo. Informações pelo fone 3241-2241. Acesse estilonataçãozs.com.br. Modernidade e equipe são com os móveis da Toque Glass. Móveis para alta decoração com ampla linha de mesas de jantar, aparadores, mesas de centro, bifes e outros revestidos em espelho ou cristais coloridos. Venha conferir nossos preços especiais direto de fábrica. Toque Glass. Qualidade, design e sofisticação em móveis para seus ambientes. Acesse nosso site toqueglass.com.br. Música 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 Se alguém já lhe deu Tence bem Pois é um dia especial Eldo Eu sei Que faça bem Que nos leve desse temporal Se alguém Já lhe deu a mão Já lhe deu a mão E não pediu mais nada Bom prazer Seja bem-vindo Muito bom estar aqui contigo No primeiro lugar A gente não precisa nem vender um ingresso Dois shows já estão esgotados no São Pedro Então graças a Deus Na verdade já faz algum tempo que em Porto Alegre sempre quando a gente avisa que vai ter os shows até na rede social assim mesmo o pessoal procura já direto Se criou um hábito um bom hábito também que não tinha aqui no Brasil de se comprar antecipado Não sei se lembra que isso não existia E já faz uns 10 anos que as pessoas estão correndo Eu sou da velha guarda deixo pra última hora e tenho Agora nem tanto porque eu tenho saído muito pouco Mas já dei muito com os burros d'água diriam alguns E aí tem esgotado sempre com antecedência os shows em Porto Alegre Esse ano eu decidi fazer no São Pedro que fazia já um bom tempo que eu não vinha pro São Pedro tava optando por Bourbon Country e outras opções de casa de show em Porto Alegre Mas assim eu acho que me deu um pouco de nostalgia porque eu lembro que um dos projetos mais bem sucedidos da Cidadão Ken foi o DVD acústico no Teatro São Pedro E aí me deu um pouco de nostalgia assim a banda acabou o Luciano faleceu há pouco tempo não faz dois anos eu resolvi fazer uma versão acústica do Plano Aberto no Teatro São Pedro que vai ser agora nesse 10 e 11 e que já tá esgotado mas que também vai ter no Teatro do Sesc no dia 17 quando você olha o Cidadão Ken desde lá do Cal a formação base e a gente se conhece daquele tempo como é que é essa trajetória foi uma bonita trajetória da banda foi bonita foi muito bonita foi triste também foi triste nem porção das duas mortes exatamente é difícil mas era bonita a trajetória muito bonita eu tenho muita saudade do Cal o Cal é uma figura e aí nem se fala do meu irmão o Cal também era meu irmão e dá muita saudade não é fácil tocar a vida sem eles porque o que eu sempre digo o trabalho da gente é um casamento maior do que o casamento com as mulheres e com os maridos a gente passa mais tempo no trabalho então eu vivia com eles e agora eu tô tocando sozinho porque me sinto viúvo deles mesmo carreira é solo você fez o Pocah-Vogal sim o Pocah-Vogal que era um outro projeto do Hugh Gersinger mas era um projeto esses projetos podem acontecer o Pocah-Vogal foi muito legal foi um projeto onde a gente juntou as duas bandas e fez coisas nossas durante cinco anos e fizemos cinco anos quase cinco anos e fizemos 300 shows do Brasil inteiro e fizemos um DVD que foi muito bem é muito legal é muito legal combinou muito bem o Gersinger participa desse DVD eu participo do DVD dele então tem uma afinidade grande eu sou muito fã dele ele curte o meu trabalho também e a gente tem um trabalho juntos então eu acho que é uma coisa muito bacana que pode que tá no ar que é o Pocah-Vogal Gersinger você disse que ele tá no Acordeon ou na Gaita o que você usa? ah ele tá nas duas coisas porque ele toca de tudo também eu tô vendo a foto ah sim aí ele tá no Acordeon quem são as participações especiais? nesse DVD tem o Thiago York que é um garoto que tá indo muito bem e que tem regravado as minhas músicas eu conheci ele em função disso ele regravou com a Maria Gadu uma música minha depois ele continuou regravando as minhas músicas eu acabei conhecendo ele a gente compôs uma música junto que tá no YouTube o videoclipe chama Até Aqui e conhecendo ele eu tive uma surpresa muito legal porque ele é um cara muito bacana que tem um trabalho muito maduro e ele tem um depoimento assim ele até fez no Instagram dele um depoimento muito bonito assim a meu respeito da influência que eu tive sobre ele e de como o meu trabalho se reflete no dele né então isso aí eu fiquei muito feliz com isso porque se se a minha carreira já valeu pra criar um cara como ele de alguma forma influenciar né e de fato influenciar porque ele fala e explicitamente assim que que eles tem me tem como referência então isso já valeu a pena né a história de de ter feito essa carreira aí então é o seguinte vamos rodar um trecho desse DVD não faço nada que alguém não tenha feito não não falo nada que alguém não tenha dito então não penso nada isso já valeu a pena nem perder todo esse nada sem a vontade de viver na mesma casa na mesma que reparte o pão por isso tudo então quem é você que se esconde atrás de um nome qualquer não aparece pra mim e estende a mão trazendo a chuva tocando o som do trovão será que vamos saber em você no trovão é o tiago york é um jovem são oito jovens tantos como é que é isso né porque você tem trabalho você é um compositor E tem uma obra tua que as pessoas não conhecem, tu colocou no papel toda aquela sinfonia que o Nelsinho de Vosky pegou e te recitou. Eu não sei nem como é que vocês compuseram aquilo. Mas como é que é esse teu trabalho de compositor? Como é que é essa coisa de influenciar a gente? Cara, então é muito legal, porque significa que tem respaldo, né? Que alguém está prestando atenção, né? E mais longe ainda, influenciando mesmo o caminho, de alguma forma. Eu acho que, cara, isso é o nosso propósito. A gente quer ser útil, né? A gente quer ser produtivo, a gente quer... Na vida é isso que a gente quer, a gente quer fazer parte e de alguma forma ajudar, de alguma forma. Então, eu acho que isso é a parte mais bonita do trabalho, né? Ser músico e... Você tem esses dois shows essa semana, no São Pedro, semana que vem, dia 17, no Sesc do Gravataia. Inclusive, você fazia antes da gente entrar no ar, uma situação, olha assim, ó, chama para o Sesc, que lá não está lotado, e é um teatro muito legal, eu não conheço. Como é que é isso? É maravilhoso. Eu estive no Teatro Sesc quando eu fui patrono da Feira do Livro de Gravataia. E aí foi na praça, e do lado da praça tem o Teatro do Sesc, um teatro novíssimo, com uma estrutura maravilhosa, né? 700 lugares, e todo novo, com acústica perfeita, é um teatro maravilhoso. Naquela ocasião que eu fui patrono da Feira do Livro de Gravataia, eu dei uma palestra nesse teatro, dos meus livros e tal. E depois acabei voltando com o Pocah Vogal, fizemos lá, né? Fiz o meu projeto solo, Voz do Ana Batucada, e agora estou voltando com o plano aberto, o acústico lá. O lugar realmente vale a pena aí, quem não conhece. Vale a pena, não, é muito legal, é um excelente show. Eu imagino que a comunidade de Gravataia lote sozinha, mas quem não conseguiu ir para Porto Alegre, se dispor, vá a Gravataia de 2017. É uma excelente alternativa, né? O pessoal que não conseguiu ingresso para o show, espera alguns dias e vai ter o show, vai acontecer no Sesc de Gravataia. Duas casas lotadas no São Pedro dão garantia que esse ano você ainda volta a tocar em Porto Alegre, nos teatros de Porto Alegre? Não, eu sempre toco uma vez por ano em Porto Alegre, né? Normalmente, uma vez por ano em Porto Alegre. Uma vez por ano nos lugares, assim, eu tento contemplar, né? Esse ano eu não fui em alguns lugares que eu até gostaria de ter ido, mas no ano passado, com o plano aberto, eu circulei o Nordeste, o Centro, ali o Sul, e as cidades do interior também, que são ótimas, né? E a receptividade sempre é muito boa. Então, é um circuito que a gente faz, né? E aí acaba que as capitais a gente faz uma vez só por ano. Antes que eu esqueça de voltar ao assunto, você esteve lá como patrona da Feira do Livro. Livros, doutor. Tu tá escrevendo, mesmo que tu já tenha me dito que tu leva tempo escrevendo livros. Tá escrevendo algum livro? Não, eu tenho que começar a escrever, voltar a escrever, né? Eu escrevi três livros já, né? Eu tive um início que foi bastante estimulante, porque na época que tinha o ranking da Feira do Livro de Porto Alegre, que é uma grande feira, né? É o meu livro... Estamos em plena feira, vá a feira. Estamos em feira. O meu livro foi o terceiro mais vendido da feira, no geral, né? Então, deu um empurrão no meu primeiro livro, assim, muito legal. Depois ele passou a ser adotado pelas escolas, universidades, e o livro tá na décima terceira edição. Então, ele deu uma coisa assim, porque o primeiro livro de um músico, né? Naquela época, ainda mais, era visto com muito preconceito, né? O cara é roqueiro e vai querer escrever. Não pode. Não pode. A polêmica já é antiga, mas vamos lá. Tu é o Bob Dylan, cara. Tu escreve... Porque o Bob Dylan nem escreve livros, né? Escreve umas letras. Eu conheci o Bob Dylan, inclusive, né? Naquela ocasião que ele veio pro Brasil, e fez um convite pessoal, né? Eu e o Frank Solari, de fazer a turnê do Brasil com ele, né? Foi uma honra ter conhecido o Nobel. Fiz a turnê com... Fiz a turnê, a convite do Dylan. É, faz tempo, mas... Sim, sim, sim. Isso daqueles shows que a gente fez aqui no Porto Alegre, no Opinião. Não, antes, quando ele fez no Gilentinho, depois ele foi pro... A gente fez o Imperator. Mas tu tinha o quê? 20 anos? É, eu tinha 20 anos, exatamente. Exatamente 20 anos. Tu era um guri... Acertou na moça. E tu abriu pro Dylan? É, no Brasil inteiro, mas o mais legal é que foi a convite do Dylan. Isso que foi o grande lance. Como é que ele conheceu o Tomás? Foi assim, a gente abriu o Porto Alegre. Tá. E ele ficou do lado do palco assistindo o show. Aí, quando acabou o show... Quem é que tava no palco? Tu e o Frank? Eu e o Frank. Só os dois? Era uma época que a gente ia pro... Guitarra. E eu cantava umas coisas e tal, e a gente tocava, fazia um duo, assim, né? Tá. E o Dylan ficou do lado do palco e assistiu o show. Quando acabou o show, o Jeff Kramer, que era o empresário dele, falou, ó, o Dylan quer falar com vocês e tal. E aí falou, ó, queria... Gostaria muito que vocês acompanhassem a gente e tal, porque o trabalho é muito bom. Fez um monte de elogios. A imprensa repercutiu bastante na época. Eu lembro que... Eu lembro que saiu no Globo, escrito assim, porque era o primeiro ano da Cidadão Ken, né? Aí, no calendário da Cidadão Ken, não sabem quem é, o Dylan sabe. Muito bom. Aí deu um empurrão muito legal também essa história do Dylan. Foi bem bacana. E ele chegou a conviver mesmo com ele? Durante aquelas semanas ali, umas duas semanas. Mas ele abria, conversa, conversava com vocês? Era um cara receptivo? Ele é um cara muito reservado, né? O Dylan, mas ao mesmo tempo, é um cara aberto, assim. Ele é reservado por ter uma estrutura, um secto ali, que tem mesmo que proteger ele, né? Mas, nesse caso, como a gente tinha acesso e tal, e eu me lembro que um dia eu estava subindo a escada dos camarins, o nosso camarim era acima dele, assim, ironicamente. E eu passei e encontrei ele e me chamou. Eu entrei no camarim dele e tal. E a gente conversou. E ele reforçou aquilo que ele tinha ficado bastante impactado, né? Com o projeto e tal. E foi isso, né? Mas foi uma convivência rápida, né? Mas o legal foi isso, foi que ele realmente curtiu o trabalho, né? Isso foi bacana. Ó, eu vou te pedir, eu vou te passar um violão aqui, né? Um violão improvisado. Sentido gentilmente pelo nosso Lelini Kerber, né? Que agora eu vou pedir pro Duca tocar alguma coisa. Já que o meu violão do meu carro foi roubado. Foi roubado o teu violão, né? Ah, eu arratei também, eu fui fazer um pocket show, uma palestra de literatura e tal. E aí deixei no carro, e aí estacionei o carro. Eu não te perguntei sobre ele, o que tu achou dele ganhar o Nobel de Literatura? Essa polêmica que se criou de letra, de música, não poder ganhar um prêmio como esse? Cara, eu acho que é polêmico, né? Mas eu acho que a arte não tem que ter, assim, eu acho que a gente faz obras litero-musicais, a gente está fazendo literatura, né? O Dylan está usando a palavra, e é com a palavra que ele impacta as pessoas, né? O Dylan, ele é um excelente músico, mas não é a música o mais forte do Dylan, né? É as coisas que ele disse na época dos direitos civis, na luta pelos direitos civis americanos, né? Que impactou, né? Então eu acho que ele teve uma importância de literatura cultural para o mundo que influenciou, né? E você diz o seguinte, do ponto de vista do marketing, foi a coisa mais interessante. Fazia horas que a gente não falava tanto de um prêmio Nobel de Literatura. Ah, é verdade, também. Todo mundo se voltou, não se escatou a obra dele, mas todo mundo se voltou para releir essa obra dele, para parar e dar uma olhada nas letras, que letras líricas eram essas, essas coisas todas, né? Foi interessante. Ah, é verdade, é verdade. Doutor, o que vai estar no show? Ah, vai estar de tudo, né? Vai estar de tudo. As músicas mais importantes da Cidadão, alguma coisa de pouca vogal, músicas novas, tem de tudo. Então, escolha. Eu vou fazer uma bem clássica da Cidadão, que é Foi no dia em que eles se encontraram Na praia do Pinhal Que ela olhou pra ele e disse Baby, não me leve ao mal Ele sempre foi um cara desses Que estuda demais, demais Procurando encontrar a solução pra tudo Com muita paz E agora o Pinhal Não tem mais a gente lá Eu volto pra lembrar Pra lembrar Que a gente cresceu Na beira do mar Na beira do mar Ela se formou há pouco tempo E quem tocou na formatura Fui eu Fui eu e o Cal, na verdade Essa letra é uma letra que está com uma história verdadeira, né? Sim, totalmente verdadeira Essa formatura foi a formatura da mulher do meu irmão Que eu não conhecia quando toquei na formatura Toquei, na verdade, na formatura da mulher do Cal Que era colega da mulher do meu irmão Da futura mulher do meu irmão Com o Cal a gente tocou Tocamos o Pink Floyd Que eu casualmente abri também o Dave Gilmore aqui, né? É, na arena, né? Mas nada é casual Nada é casual Nada é casual E aí a gente tocou nessa formatura Uma formatura assim que eles organizaram Uma formatura que durava umas seis horas E aí fui o Cal É, eu e o Cal Percussão, violão e voz Não, tinha o Marcelo Truda também Tinha uns outros músicos Uma super banda Era um negócio chique, então Tipo o Pink Floyd, meu Isso foi nos anos 80 e tal E daí a Adriana Que é a mulher do Adriana Meu irmão mais velho Tava naquela formatura Como é que a música entrou na tua vida? Cara, eu comecei com 11 anos a tocar O meu pai faleceu quando eu tinha 8 anos A minha mãe é professora Agora aposentada E nós éramos 3 irmãos Com uma mãe professora Sem pai, né? E eu pensei Pô, vou ter que fazer alguma coisa da vida E o meu irmão ficava na varanda Tocando É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de toco É um pouco sozinho É um caco de vida É a vida É a noite É a morte É um dananana É peroba do campo É um nó da madeira Caga canem Umas músicas difíceis, né? Sim E eu olhava e falava pra ele Pô, me ensina isso aí Isso, Adriano O Adriano Me ensina ele Dizendo Não, tu não vai aprender Isso é muito difícil, né? Eu, o Adriano Irmão mais velho Irmão mais velho Pra irritar O meu dizer Que eu nunca ia aprender A idade de moto Queria ele E dirigir carro Você não vai aprender Aí eu disse Aí eu comecei a tocar, cara E eu fazia poesias Também comecei a musicar Minhas poesias E aí eu fui tocar na noite Quando eu tinha 13 anos No Charlo Bar No 24 de outubro E aí E como é que tu entrava? Como é que tu chegou? É, porque tinha um cara Que era aluno da minha mãe Que era mais maior E que ele tocava nesse bar Então ele me chamava E eu fazia tipo um sub dele Entendeu? E ele que era o cara que tocava E ficava na penumbra É, naquela época também Não tinha muito essas coisas Não tinha essas coisas Os anos 80 Tudo meio que podia Segundo o Nando Gross Quem viveu Como é que é a frase? O Nando Gross É uma frase muito boa Para os anos 80 Que é tipo assim Quem viveu os anos 80 E diz que lembra de tudo Tá mentindo Tá mentindo É verdade Os anos 80 Tinha coisa É, pá Tinha muita coisa Tinha coisa ruim Coisa horrível Que foram as gangues Te lembra? É verdade Me pegaram A gangue me pegou Uma vez Eu tava chegando de um show Com a Bandalheira Que eu tava com a Bandalheira Nos anos 80 Pedi pra eles me largarem Na frente da Crocodilos Mas tu é muito precoce, cara É, eu comecei muito cedo É E... E... Eu não lembro Porque pra te tocar Com a Bandalheira Tu também tinha 15 e 16 É, exatamente Tu tá bom de acertar Não, mas é isso Não, porque eu tava lá, né É, exato Eu tava lá Eu gravei o primeiro Disso da Bandalheira E o segundo Disso da Bandalheira Eu sou a formação Assim, discográfica Original da Bandalheira Eu não me lembrava Eu e o Marcinho Ramos Como tu não tava Na linha de frente Que tu tava É que a gente lembra do vocalista, né É que a gente lembra do vocalista, né Exatamente Mas eu era guitarrista Não, não, perfeito É que é o negócio, né O vocalista Numa banda vocalista leva vantagem Por isso que eu acabei virando vocalista Numa banda vocalista leva vantagem É que eu acho que o vocalista Ele é o porta-voz, né É o porta-voz É o cara que bota a cara pra bater Então eu acho que Com certeza marca mais E o Alamão Ronaldo Era uma figura muito marcante e tal, né Era um frontman espetacular 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 É E aí, naquele dia Eu pedi pra eles me largarem antes da minha casa Na frente da Crocodilos Sim Mas era quase de manhã cedo Porque a gente chegava do show super tarde E eu fui descendo a pé ali E estacionou uma Kombi E desceu assim uns 15 vagabundos da Kombi assim E disseram Ali é ele Eu achei que os caras criaram um autógrafo Os caras me encheram Me empurraram Cara, eu fiquei todo quebrado Estive fazendo a cirurgia com a doutora Ah, essa história é muito boa Porque eu estive fazendo a cirurgia com a Edla Puricelli Que é uma das maiores especialistas bucofacial, né E eu casualmente Fui a meio de emergência e tal A consulta com a Fui pra emergência e tal Mas depois chama a Edla e tal Quando eu tô na mesa de cirurgia E eu tô quase desmaiando assim Ela olha pra mim e fala Tu não é aquele garoto que tocou no congresso De bucofacial em gramado Nossa E eu falei E fez aqui E o que aconteceu naquele congresso Foi o seguinte Era uma época que eu tocava música instrumental Em cima Muito Uma coisa muito de concentração Tocava as músicas do Baden Powell Eu fazia de tudo E tinha um cara conversando na plateia E eu parei De tocar Pô, era um congresso De porra Era um troço Entendeu Perfeito, cara E tu ali Parei de tocar Cara, eu ali Muita concentração Eu tocava aquelas técnicas Tantes e tal E Que foi um outro cara Que eu conheci Que foi Stanley Jordan Mas não vamos mudar o assunto Aí Parei no No meio Falei Olha Vocês me desculpem Mas se você Quem tá Eu tô aqui pra fazer o meu show Vocês tem que ter que assistir E se não Tiverem Afim de assistir Por favor Se retirem Mas deixa eu fazer o meu show E aí Tá Ficou aquele silêncio E eu continuei E a mulher adorou aquilo Adorou aquilo Porque ela tava prestando atenção Ela tava prestando atenção E aí na mesa de cirurgia Ela falou Adorei o que tu falou aquilo E eu relaxei Desmaiei Acordei já Mas tu nem podia falar A gente tinha levado um pouco E aí foi operado Pela Edla Policial E por causa desse lance Das gangues da época Te lembra que tinha As gangues da matriz A gangue do não sei o que Tinha muita gangue Mas são coisas dos anos 80 É É uma diferença total Da violência Que era aquela dos anos 80 Com a de hoje Mas era violenta Não Era violenta É É que era uma coisa Mais de vandalismo É verdade É Bom doutor Pra gente começar A encaminhar Esse fechamento aqui Tu não me deu uma data Tu tem que voltar a escrever Tu não me deu uma data Pra lançar meu livro Tu vai te policiar nisso Te cobrar nisso A Manu tem me cobrado Muito A Manu É Emanuela Dávila Esposa Mãe da Laura Mãe da Laura Que por sinais Eu posso te fazer uma pergunta Já que a eleição É recente Como é que foi pra vocês Decidirem Porque Muita gente dizia o seguinte Era o cavalo Passando em ciliado Dessa vez Pra Manuela Dávila Ser prefeita de Porto Alegreo E tu colaborou A Laura foi decisiva A filha foi decisiva Na decisão De Manuela Dávila Não correr Como é que foi pra vocês Essa Eu acho que é natural mesmo É bem como tu falou Do lance da Laura Eu acho que é um Tu tem que fazer escolhas Né E uma coisa Ela consegue Exercer muito bem A função de deputada Porque é como se tu fosse Num condomínio E participasse das reuniões Mas uma coisa é tu participar das reuniões E outra coisa é tu ser o síndico Então assim Eu acho que Ser prefeito É ser o síndico Da cidade Eu acho que Envolve 24 horas O tempo todo E A gente tava Num projeto De ter um filho E veio a Laura E eu acho que Não tinha condições Eu acho que Uma coisa que seria Contraditória Né Porque Ela deu uma entrevista Pra Guaíba Alguns dias Falando pro Jeremia E pra Thalini Eu ia estar Por exemplo Domingo 11 da noite Ela citou o debate da Record Domingo 11 da noite No debate da Record Uma hora que eu Normalmente Amamento ainda A Laura Tô cuidando da Laura Né Ia estar com a cabeça No debate Numa cabeça Mas também Ia ter que estar pensando O que tava acontecendo Não ia dar certo Gente Não ia acabar Ela não disse com essas palavras Não ia acabar sendo Uma boa prefeita Uma boa candidata E nem uma boa mãe E nem uma boa mãe Foi uma opção Eu acho que é uma opção Eu acho que O principal É a gente cuidar Da família da gente Né Porque A sociedade Ela Ela se Se perde muito nisso Né As pessoas ficam Com coisas mirabolantes Assim Esquecem de cuidar As pessoas que estão próximas Né Se solidarem com as pessoas Que estão próximas Né Então ninguém Acaba cuidando de ninguém Né Bom Pra fechar só sobre isso Tu falou que começou A tocar com 11 anos Eu sei que o Guilherme Toca O Guilherme É ele igual Ele pinta muito bem Ele é o melhor pintor E desenhista Né Excelente desenhista E como é que é Essa lá do artístico Tu foi estimulado Pra tua mãe Lá atrás Não foi pelo teu irmão Foi porque via ele tocar Era inspiração É bom Cara Eu acho que é natural Eu não fico falando Toca Nem pinta Nem nada Né Eu acho que Tem que ser natural A pessoa tem que Eu acho chato Quando alguém fica dizendo Tu tem que fazer isso Tu tem que fazer aquilo Né Ele tem que experimentar Tudo que tem na vida Tem coisas maravilhosas A vida é uma dádiva E cheia de coisas incríveis Pra gente fazer Basta a gente encontrar Mas pra encontrar Tem que procurar Tá certo Bom então é o seguinte Não adianta mais vender Ingressos pro show Porque os shows de Porto Alegre São lotados Tem do Sesc e Gravataí Dia 17 No Sesc e Gravataí Mas você Que não pode O show pode comprar O DVD Plano aberto Com o Duque Participações especiais Querido Prazer sempre falar contigo Te ter aqui é um prazer Eu que agradeço Só lembrando 10 e 11 No Teatro São Pedro Né E Porto Alegre Esse ano Segundo ele Não tem outros shows Talvez Pum A Como é que é O Pedido Popular Na É mas não É difícil porque a gente Também a gente viaja Depois Não vai dar Mas o pessoal Que não conseguiu No Porto Alegre É grande Porto Alegre Tem Gravataí O Sesc de Gravataí Dia 17 Vai ter o mesmo show lá Não custa dar uma Espichada lá Que vai estar legal Saideira Deixa eu dar uma afinada Porque eu quero te tocar Uma música Que é a música mais recente Ó legal Quantas vezes o Trump Colocou ela na roda Assim Ah eu tô tocando nos shows Mas ela não tá no DVD Não tá no DVD E eu fiz um clipe Muito legal no YouTube Que vale a pena ver Ah Inclusive participa a Manuela Participa o Gui Participa a Laura Ah legal Então a gente vai pegar E ilustrar aí Com o clipe também Deixa eu ver aqui Eu uso afinações diferentes Mas tu vai gostar Porque fala da época É uma brincadeira Ah eu não falei aqui pra ti Isso aqui é um livro Pra ti de presente Do nosso Inter Que maravilha É a história do movimento Inter grande Mas só pra isso Depois é teu Mas só isso Porque é um grande colorado Além de um grande paraquita Toquei né Toquei no Foi demais Sim Estávamos juntos lá Na grande festa de inauguração E além de um grande paraquedista Também Tem outras histórias da gente Ah a vida é muito boa A vida é muito legal Vamos lá E a brincadeira é a seguinte É sobre as câmeras Os smartphones E a época Que as câmeras eram Com filme né Então é Sou da era Kodak Doze poses As a cem Olhe para a luz E dê um passo pra cá E outro pra lá E outro pra lá Diga X e feliz Tá piscando Tá piscando Assim não dá E para saber Se ficou bom Só depois Que voltar da revelação Agora não É mais assim Então chega junto E tira só mais uma Pra garantir Só mais uma Pra garantir Essa música É muito da gente Porque essa música A gente nunca sabia O que ia revelar Tinha que tirar mais uma Pra garantir E eu juro isso Eu fui fazer a foto Do passaporte Esses dias Do passaporte São engenheiro Estava precisando Fazer a foto E fazia muito tempo Que eu não via Eu entrei Numa foto Ali nos Afrigenópolis Entrei Fiz a foto E aí vem um senhor Fazia muito tempo Que eu não via Com um filme 36 poses E entregou pra moça Foi revelado E eu perguntei lá De 15 em 15 dias E eu achei aquilo Muito legal E tem como revelar ainda Tem como revelar Tem lá E fazia muito tempo Que eu não via o filme O Cadão da Zero Hora Teve aqui nos contando Da transformação Da saída do filme O Guaracir Andrade Também conta isso Da saída do filme Pro digital No fotojornalismo É uma coisa E a música é bem isso Tira mais uma Só pra galera E tira Querido Bom te ver Valeu, obrigado Sempre Até a próxima Do Clandec Ele esteve conosco Essa noite Pra você Uma boa noite Até amanhã Tchau